Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera com 750 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí Muito obrigado pra quem deixou o like, mas quem não deixou, deixa o like aí galera Galera aqui é o seguinte, pra pegar o item a gente vai ter que ficar parado aqui, beleza? Ganhando um ponto, a cada um segundo que a gente fica no mapa, a gente ganha um ponto Tem essas bolinhas aqui também, o tanto que aparece aqui é o tanto de ponto que você vai estar ganhando, tá vendo? Eu vou ganhar 246 pontos agora, beleza? Aqui galera é o seguinte, se você ficar meia hora sem se mexer no mapa, você vai ganhar 5 mil pontos, beleza? Aqui é pro servidor inteiro, se alguém se mexer no servidor, reseta o tempo Aqui o pessoal tá se mexendo, olha lá, tá vendo? Se mexer, reseta o tempo, então aqui é mais difícil Então já nem conto muito o que isso tá aí Conto mais com esse aqui de ficar parado, esse E tem aqui na roleta também galera, na roleta você ganha pontos também Você pode estar ganhando esse item ou esse item na roleta E se cair nos relógios você ganha os pontos, beleza? Como que ganha giro na roleta? A cada 5 minutos você ganha um giro na roleta, beleza? Aí ó, eu tô com 50 e poucos aqui ó, beleza? Então é isso galera, que você faz pra ganhar pontos aqui Juntou os pontos o suficiente? Você vai clicar aqui, vai vir aqui no item novo que acabou de sair Pegar aqui os pontinhos né, garantir E aqui tá o valor do item 700.777,777,777, beleza? Então você vai ter que juntar esses pontos aqui galera Clicar aqui e resgatar Quando você resgatar galera, os pontos serão cobrados da sua conta, beleza? Então é isso galera, que você tem que fazer É só ficar aqui no mapa galera, beleza? Ficou aqui, vai juntando os pontos aí Conforme você vai ganhando o giro aqui Vai rodando a roleta também Quem sabe você não ganha um item, você pode dar sorte Ganha aqui mais 50, vai ganhando 50 Se você der sorte, ganha 50 mil Eu já ganhei 2.500 Foi o máximo que eu ganhei 50 eu não ganhei ainda Beleza? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau! Tchau Tchau